Que sabão de que eu sinto, da franja e da ronja Yasmin Vitória ingressou no Projeto Axé há dois anos. A jovem tem o sonho de ser artista. A melhor coisa que eu sou boa aqui é dançar, com certeza. Eu também gosto muito de cantar, eu gosto muito de fazer desenho. E através do Projeto Axé eu pude ter esses vários sonhos, sabe? Aí através do Projeto Axé eu tenho certeza que eu vou conseguir ser uma grande bailarina. Yasmin é uma das 35 mil crianças e adolescentes atendidos pelo Projeto Axé, fundado em 1990. São diversas atividades oferecidas, como dança, música, capoeira e artes visuais, além de cursos profissionalizantes e encaminhamento para o mercado de trabalho. Outro projeto que move os sonhos da juventude é o Neojibá. Isa entrou no programa em 2020 por incentivo da mãe e teve a vida transformada. Eu não fazia muitos amigos, eu sempre era mais fechada. Só que aí quando eu entrei no Neojibá, aí eu comecei a perder esse costume e comecei a fazer mais amigos, aprender meu instrumento, lógico, e fazer apresentações. Perder a vergonha, perder a timidez. Desde 2007, quando foi criado, o Neojibá já atendeu cerca de 30 mil crianças e jovens. As aulas de música e diversos instrumentos acontecem em 13 núcleos localizados em Salvador e no interior do estado. A gente tem tantas histórias de vidas mudadas e histórias de vidas, e não só da criança, mas a família e a comunidade mudam, porque é como se toda uma porta se abrisse. A pessoa está num lugar onde não tem muitos recursos, não tem muito horizonte, e de repente ela está num lugar onde é oferecida a ela a possibilidade de sonhar. Neojibá e Projeto Axé são iniciativas apoiadas pelo governo do estado e reconhecidas pela atuação em defesa dos direitos de crianças e adolescentes com a oferta de serviços e promoção de cidadania. A criança que entra numa atividade como a do Projeto Axé ou de outras atividades como o Neojibá, que também é uma ação nossa da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, ela sai com outra cabeça. Ela consegue desenvolver uma sensibilidade para todas as artes e também desenvolver o desejo de progredir, de estudar.